Morreu a terceira vítima do acidente de trânsito na BR-364. Ela foi identificada como Helenice Fonseca da Silva, professora, residente no município de Jaru. A tragédia aconteceu no município de Itapuando Oeste, na BR-364. Um táxi com quatro pessoas dentro acabou colidindo de frente com um caminhão. O motorista do táxi, um senhor de 62 anos, faleceu no local e a passageira de 62 anos. Uma outra passageira de 52 anos e a sua filha de 14 anos foram socorridas com vida até o hospital João Paulo II, na cidade de Porto Velho. O taxista foi identificado como Antônio Gomes de Sousa e faleceu também. Na mesma hora, no acidente, foi Maria dos Anjos Martins. Os outros ocupantes, professora Helenice, que havia sido socorrida ainda com vida, e a sua filha de 14 anos. A filha segue internada. De acordo com informações, a condutora do caminhão não sofreu ferimentos. Inclusive, passou por teste de etilômetro para saber o resultado do consumo de álcool. Informações dão conta que o resultado foi negativo. Diante das informações obtidas, e foi constatada a princípio a ocorrência de homicídio culposo na direção do veículo automotor e lesão corporal culposa. A motorista do caminhão permaneceu no local do acidente, bem como procurou prestar socorro às vítimas, acionando a polícia e o SAMU. A motorista do caminhão permaneceu no local do acidente, bem como procurou prestar socorro às vítimas, acionando a polícia e o SAMU. A motorista do caminhão permaneceu no local do acidente, bem como procurou prestar socorro às vítimas, acionando a polícia e a polícia. A terceira dos caminhão permaneceu no local do acidente, bem como procurou prestar socorro, mais procurou prestar socorro.